Música Presidente do Instituto de Direito no Defesa, Labaric, o Ministério da Justiça, ato cria leis juvenil no Centro de Alibirtação da Minoridade Sirenebi, envolve-se a crime. Relaciona o caso de envolvimento do Labaric Nian e a crime, o meu assalto não foi feito em público, onde o resultado, Labaric Ida Mate, não é Inan Juliana Elizabeth Fangidai Suárez, sofre canes graves e o loro não é assim, e o Fulan Maio, presidente do Instituto de Direito, Labaric Nian considera actos criminales, se não acontece na Fata Timor-Leste, se não é lei no Centro de Reabilitação Juvenil, a acolha Labaric Sirenebi. Não há mihalo a advocacia para o Ministério da Justiça, ato cria leis juvenil no Centro de Alibirtação Juvenil. O que é a lei, não é? Então, o que é o que é a lei? O que é o que é que tem conflito com a lei? O que é o que é o que é o que é a lei? O que é o centro de reabilitação? O centro de reabilitação, é o mecanismo, o que é o que é o Estado, tem que preparar, além de ser o direito da liberdade, Então, a gente tem o direito de acesso à educação. Além de o presidente do Instituto Público, o direito de defesa da barriga, a gente tem a educação cívica, a socialização e a base, onde a gente tem espaço para o ato criminal, o que acontece no futuro. A educação cívica, a gente tem a sensibilizar a barriga, onde a gente tem o papel. A barriga, a gente tem o direito, onde a gente tem o uso, o que a gente tem o papel, ou a gente tem o cuidado. A barriga, a gente tem o conhecimento, onde a gente tem o cuidado. Além disso, a gente tem a advocacia, onde a gente tem o ministro relevante, que é envolvido direito e a caso de roubo no tentativo de homicídio da vítima Juliana Elisabeth Fangidai Soares, onde a gente tem o conhecimento, e a área Campo Alor, e a Loro Donor de Singida Fulan Maionê, onde a gente tem o vítima de Fangidai, a Cotuíse do Hospital Nacional. Rússi Arguido Hirakne, e da deitma que retan prisão preventiva, no IDC-Luk, Tribunal Liberta Imediata, Horazão Minoridade, no Cira Seluk retan da apresentação periódica para o Ministério Público. Damião Gonçalves, Joel Serminto, Xiamen.